Olá, sejam bem-vindos novamente ao Eu Testei. Como a gente tinha muita coisa para falar do Motorola Moto X, agora então a gente dividiu ele em dois vídeos, e agora você confere a segunda parte com mais algumas novidades desse novo aparelho da Motorola. Vamos conferir. Os aplicativos. Por ser uma versão quase pura, a gente quase não tem lixo por aqui. Além dos apps do sistema, a gente tem apenas as boas adições da Motorola. São somente 36 aplicativos, 3 a mais que o primeiro modelo, e a maior parte deles é da Google, todos atualizados para as últimas versões. Então a gente tem todas as coisas da Google. Chrome, configuração, Google Drive, Gmail, Google Now, Google Korean Put, que eu até desliguei porque é meio inútil a gente ter isso aqui, Google Plus, Hangouts, Mapas, todos os Play, Playbanca, Filmes, Games, todas as budecas que você quiser de Play, Tradutor, YouTube e um Quick Office para enxergar, para ver os documentos, ver editar. No sistema a gente também tem coisa bem simples, agenda, calculadora, câmera, configuração, downloads, e-mail, galeria, todas essas coisas normais como telefone, agenda, relógio, mensagens, pessoas, etc. Na Motorola especificamente a gente tem poucas e boas coisas. O BR Apps, essa daqui, é a lojinha de apps nacionais para que o aparelho entre na lei do bem. A gente tem o Assist, que não aparece mais por aqui, mas ele entra nessa categoria de aplicativos também. O Migração Motorola, que é bem interessante, ele transfere, permite levar coisas do seu telefone antigo para esse aqui. Então você pode selecionar se vai ser um Android ou um iPhone, o que você vai trazer, se vai trazer contatos, mensagens, fotos, vídeos, são coisas que outras migrações não oferecem, nem mesmo a própria Google normalmente. E agora a gente tem até para o iOS. Outro que está aqui agora também é o Alerta, que antes era só para o Moto A e agora tem para toda a linha. Ele segue o caminho de aplicativos parecidos que a gente já encontrou em alguns outros aparelhos da Samsung. Nele você escolhe os seus contatos mais importantes e se você estiver em perigo, pode enviar a sua localização a cada cinco minutos via SMS para os seus contatos escolhidos. Você também pode enviar um Sígame, que as pessoas podem acompanhar onde você está indo, um Encontre-me, esse daqui diz, você pode mandar um SMS para alguém cada vez que você sai de uma localização ou entra em uma localização, bom para filhos, namorados, essas coisas assim. E é bem útil. O Ajuda, que é o antigo Moto Care, é todo um serviço de assistência bem melhor do que aquele que era oferecido pela antiga interface Blur. No dia a dia, ele dá dicas sobre hábitos de carga, baterias, sistemas e aplicativos. E caso você tenha dúvidas ou problemas no aparelho e dê a sorte de estar em horário comercial, você pode entrar em uma ligação ou bate-papo com um especialista da Motorola e ter auxílio. Aqui você também vai acessar alguns tutoriais, fax, dicas de como realizar ações. As dicas que ele dá podem ser colocadas em prática na mesma hora, clicando em Corrigir, ou você pode configurar para que sejam automaticamente aceitas. E quem usa o navegador Chrome, como eu já também tinha dito, no computador tem mais uma novidade, que você instala o complemento Motorola Connect, né, que a gente já tem ele aqui, você pode vir aqui no aplicativo Moto. E você pode, instalou, né, no seu Chrome, e aí você pode ter, não é aqui, bobona, é aqui. A gente tem aqui, então, um computador conectado, embora eu não tenha um notebook, né, gostaria muito que fosse. Mas, então, o que a gente tem aqui? Só tem um monte de coisa legal. Então, você pode acessar o Moto X direto da máquina. Ele armazena ligações, mensagens e contatos. Se alguém estiver ligando, por exemplo, você nem precisa tirar o telefone do bolso. Você já pode ver quem é que está ligando, e ignorar ou responder com mensagem direto do Chrome. Você não pode atender as ligações. Você também pode enviar SMS e conferir a lista de ligações. E você também pode pedir do seu Chrome para tocar o telefone, caso você não esteja encontrando ele, não saiba onde está o seu telefone, ele toca ele para você. Finalmente, esse aplicativo aqui, o Moto, a Motorola resolveu reunir todas as coisas que ele pode fazer, todas essas coisas especiais em um lugar só, para não confundir a cabeça das pessoas. Então, a gente tem o Assist, a gente tem o Ações, que é aquele negócio que eu falei de passar por cima a mão, a gente tem a tela que notifica, a mototela, e tem o Voz, que é já o sistema bem conhecido. Então, aqui fica tudo. Por fim, a gente tem outro que é interessantinho, embora não seja muito útil, que é o Spotlight Stories. É exclusivo do Moto X e traz periodicamente algumas historinhas animadas que usam sensores para você se divertir e conhecer mais do que o aparelho é capaz. A câmera. Mais um update do novo Motorola está aqui na câmera. Dos 10 megapixels da primeira geração, a gente passou a 13 megapixels com direito à abertura maior, que agora é de f2.4 para f2.2, flash, a mesma coisa do iPhone, inclusive, do novo iPhone 6, flash duplo de LED chamado flash ring, como eu falei, porque fica ao redor da lente, espalhando melhor a luz na foto, foco automático, foco por toque, geolocalização, detecção de faces, panorama e HDR. Não é muito veloz nas fotos, mas ainda mais comparado com a LG G3, que se mostrou muito rápido, mas capturou muito bem a luz em ambientes com menos luz, trazendo pouco ruído. As cores, no geral, são bem intensas e corretas, mesmo a qualidade não sendo ultra master 100% em todas as situações. No geral, ele melhorou um pouco em relação ao Moto X anterior. O zoom tem um pouco mais de detalhes, mas ambas são bem luminosas, pegam bons detalhes, etc. Não tem nada de chocante, novamente maravilhoso aqui. O HDR é bom, mas pode estragar as imagens, ressaltando demais os pontos escuros. A gente tem uma nova função, que é chamada melhor foto, que ela tira fotos antes e depois do disparo, mostrando uma galeria, uma sugestão de qual foi a melhor entre todas, mas você decide com qual delas você quer ficar. Não funcionou em todas as vezes, que deveria funcionar, entretanto. Eu não esperava, no dia do lançamento não foi falado, mas vi que ele faz vídeos em qualidade 4K e com boa competência. Enquanto, por exemplo, o G3 grava em blocos de 5 em 5 minutos, o Moto X faz blocos de 10 minutos. E ele conseguiu filmar mais de 40 minutos, sem se desligar ou travar, viu, Xperia Z2? Embora tenha ficado muito quente nesse processo. É uma captura que pode ser feita em HDR, com foco contínuo e até mesmo em câmera lenta, 120 frames por segundo, com qualidade Full HD, o que é muito legal. Tem boa qualidade, mesmo sendo um pouco escuro, e administrou muito bem mudanças de iluminação de forma suave. E para melhorar a recepção de áudio, tanto nas ligações, como nos comandos de voz, como na gravação de vídeos, o Moto X 2014, como eu falei, tem quatro microfones espalhados no aparelho para cancelar ruídos e captar mais o que importa. A câmera frontal, ajudada pela moda dos selfies, agora tem 2 megapixels e faz vídeos em 1080p, que é o Full HD. Muito boa para conversar em vídeo e autorretratos, e esses últimos ficaram mais suaves e com cores menos fortes do que a primeira geração. O aplicativo, como a gente vê aqui, é o normal do Android. Bem básico, de cara, só o botão para virar a câmera e o de filmar, né? Aqui a gente tem os botões aqui atrás, né? Então, de cara, só eles e o foco aqui no centro. Deslizando o dedo da esquerda para a direita, a gente tem o menu da câmera, que é circular, e deslizando no sentido contrário, você é levado à galeria. Se você deslizar o dedo de cima para baixo e vice-versa, você vai afastar ou aproximar o zoom de até 4x. O zoom digital não podemos esquecer. A gente tem recursos e capturas especiais, como HDR, que pode ser desligado, ligado ou automático, e filmagem em câmera lenta. A gente também encontra ajustes de flash, foco por toque, panorâmica, geotagueamento, resolução de foto, que pode ser ampla, né? Que toma a tela inteira de 9.7 megapixels, ou padrão de 3 megapixels. Ajuste do som do obturador e o ajuste do movimento do braço para ativar a câmera. Aqui a gente tem mais um recurso inteligente do Moto X. Muitas vezes a gente precisa da câmera do aparelho rapidamente para tirar uma foto efêmera, e aí, como eu já falei, basta girar o telefone na mão duas vezes, como se você desse um tchauzinho de miss aqui no Brasil, e... que em dois segundos a câmera está pronta. A gente não tem aqui qualquer menção a cenas, ISO, efeitos e outros ajustes básicos, mas na galeria você encontra edição e efeitos para as imagens. Se você mantiver o dedo na tela, a câmera tira fotos contínuas. A gente tem alguns efeitinhos aqui para você colocar aqui no cenário branco. Então, uma coisa meio Instagram. A música e a mídia. O som do novo Moto X decepcionou, mas não do jeito que vocês estão pensando. É um som externo bem alto, com bom equilíbrio e boa amplitude. Bem decente. A tristeza fica pelo fato de não ser estéreo. A gente tem duas saídas de som na frente, mas a que a gente usa para atender ligações é bem baixa, não sendo preparada para músicas, vídeos, aplicativos e outras coisas. O som de baixo funciona ao contento. Por que não colocou logo as duas Motorola? O Moto G vem com isso. Por que não ser o top de linha Moto X? Enfim, isso me magoou, mas não é o fim do mundo. O som estéreo ser na frente é uma grande coisa e ele tem qualidade legal. Vou mostrar para vocês aqui. A gente viu bem decente. Então, os fones de ouvido que acompanham a caixa são similares aos EarPods da Apple. Você pode ver eles no unboxing, não sendo nem convencionais e nem intra-auriculares. Eles também são decentes. Não os melhores que eu já encontrei em um smartphone, mas tem bom estéreo e um bom volume bem altinho. Para vídeos, nem precisa dizer que é muito bom, né? Não é uma Quad HD do LG G3 ou do Note 4, mas é uma Full HD AMOLED que já traz um bom conforto, ainda mais aliado a 5.2, né? Largas polegadas. O brilho máximo não é exagerado, mas as cores são muito boas para filmes, seriados, animações, jogos e muito mais. Aqui vocês estão vendo um pouquinho de um vídeo feito em Full HD do Pombo Pi, né? Mas eu vou pegar um mais rapidinho para vocês. Aqui a gente tem um de slow motion, ele mostrando em câmera lenta, o meu Pombo Pi querido. Pode ver, ó, ele se coçando aqui em câmera lenta, exclusivo para vocês. E esse daqui é uma reprodução de vídeo em 4K. Então, mesmo ele sendo Full HD, ele reproduz 4K sem problemas, né? Então, o brilho máximo não é exagerado, como eu falei, ele reproduz qualquer qualidade de vídeo, incluindo 4K, porque mesmo tendo esse display Full HD, ele faz gravações em 4K e, por isso, ele consegue passar ele sem problemas. Eu não encontrei qualquer informação que remeta conexões com TVs, como MHL, Miracast ou Slimport, e ele também não tem infravermelho para atuar como controle. Sendo assim, é um dos mais indicados para quem quer usar ele dessa maneira, embora haja soluções bem viáveis, como você utilizar um Chromecast, utilizar aplicativos ou até mesmo um próprio cabo que liga ele já direto na TV, tem as suas opções. Então, a bateria e o armazenamento. Com 2.300 mAh, o novo Moto X tem apenas 100 mAh a mais do que o modelo de primeira geração. Um pouco, é pouco, né? Porque é baixo em relação a outros. Em Standby, não deu tempo de testar porque eu corri com a resenha, mas deve ser algo em torno de 50 horas. Em uso normal no dia a dia, com conexão 4G o dia todo, jogos, navegação, mensagens, fotos, vídeos e mais, ele passou sem problemas de 36 horas. Dessa vez, eu modifiquei os testes que eu costumo fazer. Eu utilizei o app Juice Offender, que é um programa para drenar a bateria, e programei o X para ficar com a tela ligada, a CPU rodando no máximo, e conexões Wi-Fi, Bluetooth e GPS ligadas, para ter um resultado mais preciso de uso muito intenso, como em jogos pesados. O resultado foi de 3 horas e 45 minutos, com picos de até 37 graus Celsius, o que parece baixo, mas estamos falando de um novo teste, né? Esses números é um novo teste, então a gente tem que ver para os próximos aí, os outros eu vou estar fazendo com esse aplicativo agora. Eu rodei o mesmo teste no Moto X anterior, e o resultado foi de 4 horas e 20 minutos de uso super intenso, pouco mais de meia hora adicional. A gente tem que dar um pequeno desconto, porque o XT1097, o código dele, tem a tela maior e processador quad-core, mas ainda assim é meio chato e deveria durar mais. Ele levou 2 horas e 20 minutos para recarregar completamente, mas a Motorola adicionou um modo de recarga rápida para conseguir entregar 8 horas de funcionamento em apenas 15 minutos de recarga de bateria. O armazenamento melhorou bastante. Se antes a gente só tinha 16 GB com apenas 12 GB sobrando, dessa vez o modelo que chegou ao Brasil traz 32 GB de fábrica, espaço que nos Estados Unidos só tem com o Moto Maker. Entretanto, não vai se animando demais. A gente ainda não tem o slot para cartões de memória e provavelmente a gente nunca vai ter, senão isso vai aproximar ele demais do Moto G. Além disso, desses 32 GB prometidos na caixa, só 23.6 GB ficam livres para o usuário depois de todos os updates iniciais. Ainda um espaço muito maior que quase todos os tops de linha, mas 8 GB chupado é uma maldade mais uma vez. O conteúdo da caixa você pode ver no link aqui embaixo. E eu gostaria de falar também que no lançamento a Motorola não anunciou qualquer tipo de capa oficial para o Moto X. Ele não possui nenhum outro acessório especial, fora o Moto Rente, que é o fone Bluetooth, que no caso desse Smart, também atende aos comandos de voz especiais. A gente também não tem qualquer esperança de ter o Moto Maker por aqui, pelo menos não na minha opinião. Esse é o programa da Motorola que permite que o usuário customize muitos aspectos do aparelho, externos e internos, antes de receber ele em casa, mudando inclusive a traseira do aparelho. Uma pena porque lá fora são duas cores frontais, branca e preta, 25 traseiras soft touch, 4 em couro e 4 em madeira. É realmente uma pena. Então, para quem é? Com um processamento que na prática pode ser equiparado a tops de linha muito mais caros, como o Galaxy S5 e o LG G3, só que custando aproximadamente R$ 1.000 a menos, o Moto X possui um custo-benefício muito bom para quem procura alto desempenho e boa tela. Ele traz as funções especiais que facilitam a vida de quem realmente for utilizar essa exclusividade e conseguiu melhorar bastante da primeira geração para essa. Tem tela grande, boa qualidade, melhorou a qualidade das fotos, aumentou o processamento e muito mais. Quem não pode gastar mais de R$ 1.500 em um smartphone, ou também não quer, que é um roubo, pode ir de Moto X com os olhos fechados. Em alguns meses ele deve baixar pelo menos R$ 150, e vai ser uma compra bem melhor. Praticamente não tem contras, que ficam com a falta de slot para cartão de memória e a falta do estéreo na frente. Se o G tem, por que não o X Motorola? Quem já tem o Moto X de primeira geração, vale a troca, principalmente pelas melhorias nas funções especiais, que é o que costuma cativar o usuário desse tipo de aparelho. Mas também ele tem tela melhor, câmera melhor, etc, etc, etc. Ele é muito parecido com o Nexus 5 em vários aspectos, mas tem coisas extras. Muitos sites nacionais e internacionais já estão dizendo que esse é um dos melhores aparelhos Android já feitos. Tchau, tchau, HTC! No momento dessa resenha, ainda está bem complicado encontrar o Moto X nas lojas. Mesmo afirmando que estaria disponível a partir do dia 5 de setembro, a Motorola parece ter dado mais prioridade ao Moto G, que já pode ser visto em lojas diversas para compra. O Moto X, porém, só pode ser encontrado na loja online da Motorola, que pede sete dias úteis para entrega, quando tem ali disponível, ou nos quiosques da Motorola, que estão presentes em alguns shoppings pelo Brasil. Em São Paulo, por exemplo, tem no Shopping Eldorado, no Móa Plaza e no Grand Plaza em Santo André. Está realmente difícil de encontrar esse Moto G e eles chegam poucas unidades nesses quiosques. Então, a favor, é uma versão muito melhorada do anterior, a tela agora está maior, 5.2, 2 polegadas, AMOLED Full HD, o Android está puro e leve, como sempre, com adições úteis da empresa, e o processador quad-core, com funcionamento especial de voz e contexto, é algo que agrada bastante. A gente vê aqui um momento de milagre, o Pongo Pi deixando eu fazer carinho nele, ele tinha acabado de tomar banho e está tomando solzinho. Então, contra. Ele não é estéreo, ainda não tem nada de Motomaker no Brasil, ele não é à prova d'água, e ainda não tem slot para cartão SD. Então, corri bastante com essa resenha, espero que vocês tenham ficado satisfeitos, tem joinha, digam que gostou, a gente precisou até dividir isso daqui, porque realmente ficou muito grande, então foram dois vídeos para a gente contar todas as novidades do novo Moto X, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, então, com a resenha do novo Motorola Moto X, agora o modelo XT 1097, edição 2014, segunda geração, o que vocês quiserem falar, mas ainda assim ele é apenas Moto X. Então, tchau, tchau. O Eu Testei é Muito Legal. Olha só que bonitinho. Você pode falar novidades? Na verdade, ele pegou, você pode falar novidades, mas então vamos tentar de novo. O Eu Testei é Muito Legal. 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 Enviar mensagem para Estela. Você é muito fofa.